Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, estamos de volta trazendo pra vocês mais um episódio de Quarry Keeper e hoje a gente vai voltar lá pra minerar um pouco mais de Iron porque tá faltando né E é o seguinte, dessa vez eu vou voltar a minerar o Iron, só que eu vou voltar a minerar o Iron da forma bruta Eu vou pegar aqui um pouco de Bom Peppers, ok, deixa eu ver se minha plantação tá crescendo Ó, tem uma minhoquinha lá Cara, será que essas minhoquinhas estão comendo minha plantação? Vou ver isso agora Elas estão comendo, não, não estão não Ah, é bug mesmo, estão bugando, ah, aqui ainda bem né Bom, vou esperar que elas crescerem Eu vou precisar de Peppers né Vou pegar o máximo de Peppers que eu conseguir aqui Porque agora a gente vai começar então a produção em massa de Bombas Nós vamos começar a minerar na base da brutalidade agora Vamos lá Eu vou retirar só as Bombe Peppers e vou replantar elas Depois eu venho regando tudo Aí beleza, eu vou replantar só as Bombe Peppers novamente Olha só, pá 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 pá, pronto E agora eu não vou nem regar, vou deixar aí Agora eu vou levar essas Bombe Peppers pra lá E pegar as Slimes né Aqui tem Slimes, eu tenho bastante Slime E a gente vai produzir bombas, tá Exatamente, eu vou produzir muita bomba O máximo que eu conseguir produzir Só 17, tá bom Não é muito Mas tá bom, não é o que eu gostaria de produzir Eu gostaria de produzir mais Mas acho que 17 bomba já vai ser o suficiente Pra gente poder detonar aquelas coisas lá Deixa eu guardar aqui essa Geleia novamente Antes disso, deixa eu ver nesse nosso personagem aqui Se ele tem alguma coisa pra vender extra Hum... É, ele renovou só o estoque das coisas que ele tinha Nada demais Parece que ele não vai vender nada de muito mais do que ele já tem aí pra gente Então, vamos lá Eu tô com a nossa picareta Se você não viu Eu fabricando a nossa picareta Eu fabriquei no vídeo passado Tá, então recomendo que você vá lá assistir Vamos que vamos Minerar um pouco na base do ódio Vamos ver como é que funciona essa bomba Eu vou sair de perto Beleza É, ela detona bastante Dá pra reparar, né Hum... Não sei se é Muito Não sei se tá valendo a pena Talvez porque o material seja muito duro Eu não sei O range também dela é curto Só que parece meio... Meio desperdício, né Olha só Consegui ele destruir Ó, tem um minério diferenciado ali, né Que tá brilhando Vamos ver se eu consigo o mineral Ele vai se quebrar na bomba Ó, quebrou É o ansiente aqui Alguma coisa Beleza A gente vai continuar minerando aqui Porque parece que a bomba É... Não foi tão assim Como eu esperava Eu esperava mais a bomba Pra ser sincero Ó, tem alguma coisa pra lá Tem minérios pra cá Ó, tem um minério pra cá Beleza Minério de ouro Nossa, eu tô vendo que vai ser bem difícil Coletar minério aqui, hein Tem pouquíssimo minério Vamos fazer um Vamos ver O que que vira Uia Legal isso aqui, hein Será que tá pra matar aquele boss de aranha? Aquele boss de aranha não, né Aquele outro bicho lá com isso aqui Se der, vai ser bom, hein Vamos subir aqui Ok, tem uns bichos aqui já Eles já me Localizaram já Vou botar aí umas bombas pra ir Bomba aí Ah, eles correm da bomba Safados Tome ele Covering chest Eu peguei uma chest aqui Que dá mais 24% de vida 8% de range damage 5% de dodge Ah, esse aqui é bom pra parco, hein Peraí, tem mais um aqui, não tem? Vem cá Vem cá Vem cá que eu vou te passar na vaia Foi de base Vem o que aqui? Sei lá, mas nem preste atenção Ok, tem um bicho Ô, louco Ô, louco Assim não, gente Assim vocês me judiam Ui, aí eu tô com um burning ainda Caraca, esses bichos são fortes Esses bichos são muito fortes Caramba, velho Que bicho forte Tá, eu vou ter que continuar focando em pegar minério Porque Não dá pra enfrentar esses bichos ainda não Eles são muito fortes A não ser que eu use range damage com eles, né Só que o Meu arco tá muito fraquinho Meu arco é Arco de madeira, cara Eu não vou conseguir causar muito dano neles Oia Oia Cara, ele dá 90 de dano Eu morri Caraca Vamos de base Mano É muito dano É 90 de dano Ainda fica queimando dano ainda Caraca Nossa Deixa eu ver o que essa bomba faz Aqui na areia Vamos lá Vamos ver se ela é mais forte aqui na areia Ah, é a mesma coisa, cara Não gostei, não Eu achei muito fraco Pelo Pelo que ela gasta Ah Me decepcionei Vou ter que voltar lá Pra pegar o resto Pegar as minhas coisas, né E ficou lá Ah Deixa eu voltar lá Pera aí Bom, chegamos aqui Deixa eu pegar meus itens de volta Não dá pra encarar esses bichos Por enquanto, né São muito fortes, tá Não tem consideração, não A gente vai ter que continuar tentando É... Achar algum minério Eu vou minerar aqui, então Tá Vou tentar pegar o máximo de minério que eu conseguir Aqui Vou cortar na edição aí Pra não ficar muito chato pra vocês E assim que eu tiver uma quantidade mais razoável de minérios Eu volto No caso eu só tenho um Né Aqui Então tem que pegar muito mais minérios Então Vamos nessa Tchau 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 Chegamos aqui de novo né Deixa eu dar o... O troco Nesse bicho aqui Vem cá Vem cá Covarde Pega a gente Bater na gente assim Como é que pode? Beleza Consegui pegar os nossos itens de volta É o seguinte, eu vou pra base Eu vou descarregar esses itens aqui Eu vou voltar pra cá e vou minerar um pouco Tá bom? Só que eu vou fazer isso em off pra não ficar tão chato E coletar um pouco de minério pra poder trazer pra vocês No próximo vídeo fazendo mais algumas coisas Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, deixa seu like, isso ajuda muito o canal Ajuda muito o YouTube a reconhecer esse vídeo Como um vídeo relevante E a indicar esse vídeo pra outras pessoas Se você quiser ajudar ainda mais, você pode compartilhar Esse vídeo com seus amigos Que eu vou ficar muito feliz com isso aí E vamos bater a meta de mil inscritos no canal Beleza pessoal? Um forte abraço a todos vocês E até a próxima, fui!